Você em todo o Brasil, curte com a gente, é noite de Copa, a nossa obsessão é o campeão da América em campo, Palmeiras e defensa e justiça, a bola está rolando no Allianz. Levantamento, domínio, vem o chute para o gol, gol, Walter, gol, escapa na bola, levantamento é bom na cara do gol, ser Rafael, gol do Palmeiras! Escapou bem no fundo, cruzou o toque de cabeça, gol, gol do defensa! Soltou o Zé Rafael, no William para empatar, bateu em cima, entrou, gol do Palmeiras! O William! Botão de cruzou, na boca do gol, sobrou na cara, gol! Batia as Rodrigues, a bola não escapa, ajeitou, bateu para o gol! Aí, Gustavo escapa! Botão de cruzou, gol! Brian Romero é do Defensa e Justiça!